E o que que foi a história do machismo, que eu ouvi ela falar assim, eu ouvi você falar, Bianca, da história do machismo lá dentro, e você falou várias vezes aí, de ataque do machismo, o que que você concebiu aí, assim, do dentro do Big Brother, etc e tal, o que que foi essa história de machismo? Cara, então, eu, quando eu saí do Big Brother, eu fiquei muito chateada comigo mesmo, me cobrei muito, porque... Não fica assim. Eu faço reunião com vários homens, né, dentro do business, é um cenário que, infelizmente, ainda é muito representado, né, majoritariamente por homens, e, cara, eu nunca tinha visto uma cena de um homem conversando apenas com outro homem, e é bem, bem complicado. E eu acho que isso acontece pela nossa cultura, pela nossa... A nossa cultura mesmo, tá muito estrutural isso, inclusive, homens que estiverem me ouvindo, eu acho que é um momento da gente repensar no que vocês fazem e que ferem as mulheres, e vocês não têm noção, às vezes, não fazem ideia, porque realmente é estrutural, uma coisa que já é normal para as pessoas. Muita coisa lá dentro era normal para mim. E quando eu saí, e eu vi que outras mulheres sofreram em relacionamento abusivo, sofreram com comentários que machucam, e eu nunca tive isso, porque eu só tive dois relacionamentos da minha vida, eram duas pessoas muito educadas, assim, eles realmente eram bem diferentes, até porque eu sou bem exigente com isso, tipo, eu nunca tive paciência para homem que é o famoso macho escroto. Não, 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 macho escroto mesmo, sabe, aquele que faz as piadinhas sem graça. Tipo nós. Tipo você. Tipo nós. Mas peraí, peraí. Pera lá um pouquinho. Pera lá um pouquinho. Pera lá um pouquinho. Repare bem. Eu te defendo. Deixa eu falar um pouquinho. Repare bem. Muita piadinha ruim. Mas, mas, você vai me desculpar. Importante é o coração. Bota lá os caras que estavam no... Eu tava vendo esses putas Zé Tanquinho. Zé Maromba. Esses caras não representam homens, não. Zé Maromba também. É. Põe lá o Zé Tanquinho. Zé Maromba. Falta uma barriga, um peito pergudo. Põe lá, Magal. Olha, ó. Isso aí. Isso aí eu vou falar uma coisa pra você. Zé Maromba. Ninguém aqui que se parece com eles. Isso aí, isso aí não representa os... Pô, nós. Isso aqui representa a gente. Isso aqui representa a gente. Não. Aqui, ó. Tem um cara que segura um carvão aí. Então... Nós somos verdadeiros goiabas. Ô Bianca, não queira comparar, né? Colocar a gente no balaio. É. Então, mas tá muito... O machismo tá muito mais dentro de cada um do que vocês imaginam. Então, eu acho que assim... Eu, por exemplo, posso falar que a nossa cultura toda em si é muito machista. Então, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é não se defender e realmente tentar entender o que a gente pode melhorar. É focar na melhora. Eu foquei muito nisso na minha vida. Foi uma coisa que eu aprendi demais. É olhar o meu erro e falar, cara, que merda que eu fiz isso. Mas eu quero cada vez mais ser consciente do que eu faço e realmente ser uma pessoa melhor e inspirar pessoas também. Então, assim, não é... Eu sempre falo que... Eu tava com a Marcela, a gente tem um quadro no meu programa Boca a Boca, que se chama Tabuleiro. E a Marcela falou sobre algo que é muito importante. Ela falou, homens, a gente não odeia vocês. Não é isso. É muito pelo contrário. Mas realmente existem coisas que machucam. Eu acho que cada um pode, sim, se colocar nesse lugar de entender o porquê. Perguntar, não tem problema perguntar o que é o feminismo, o que o feminismo faz, onde ele atua, onde ele é ferido, sabe? Eu acho que isso faz bem pra todo mundo. Então, mas, Bianca, mas, por exemplo, vou fazer uma pergunta pra você agora. Boa. Por exemplo, a gente fala politicamente correto, né? O que é politicamente correto? Politicamente correto é algo que você não fala num ambiente mais amplo. É, por exemplo, as mulheres, vocês mulheres também, quando estão entre mulheres, vocês falam coisas, vocês falam coisas também. Fala assim. Você sabe. Fala assim. Fala. Você sabe lá no fundo, lá no fundo, você não sabe. É, Linas. Quando junta as amigas. No banheirinho. Eu falo o centímetro. O que elas falam no banheiro. O que escreve, então. Não, e deixa eu só complementar o que o Emilio falou também, que tem muita questão da mulher. Ai, a sororidade. Mas no Big Brother, você acompanhou, eu acho que você assistiu, você sabe que mulher também mete o pau na mulher. Fala, ai, a mulher tem que ser o que quiser. Mas elas, entre elas, fala, nossa, mas olha ali a boca rosa, olha aquela olheira dela. Isso aí também é uma questão de se levantar, não? E quanto mais bonita a mulher, ela ofende mais a gente. Sim, eu imagino que a Bianca é odiada. Não, mas hoje nem a questão de ofender o homem. Mulher entre as mulheres também, né? Eu acho que é a questão maior do que mulheres que falam dos homens, mas as mulheres que levantam a sororidade e falam das próprias mulheres. O que você acha? Interrogação. Mas deixa lá. Eu acho, gente, não, 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 não fiquei pé da vida com nada, mas eu acho que assim, eu tenho aprendido muito e o que acabei de ver agora é realmente o que acontece. A gente falou sobre o machismo e mais uma vez todos os homens sempre levam pra gente, como se a gente precisasse de mais uma vez ouvir coisas que a gente já ouve, gente. É que vocês estão numa situação de privilégio, homem, hétero, branco, vocês não sabem o que é às vezes você entrar numa reunião e o cara não te levar a sério. Você não sabe o que é você entrar numa, ir pra um lugar e o cara te chamar de burra ou, enfim, só por você ser mulher. Então assim, eu acho que a gente tem que ter uma consciência das minorias e quando uma mulher fala sobre o machismo, nenhum homem pode devolver falando mal de mulher ou que mulher fala mal de outra mulher, porque já é foda a gente ter que lidar em quebrar isso entre a gente, sabe? Então quando uma mulher, é um conselho que eu dou pra vocês, quando uma mulher for falar de feminismo, se coloca no lugar de ouvinte e tenta entender o porquê, porque o que a gente tá falando não é à toa. Se a gente tá falando, se tá existindo esse movimento, é porque dói, é porque machuca. Então assim, quando uma mulher for falar disso, ao invés de ter essa resposta de, ah, mas a mulher também... Não, tipo, pensa, caramba, será? Será que eu me coloquei no lugar dela? Será que eu sei o quanto é foda todo dia a gente ter que trabalhar o dobro pra ganhar a mesma coisa que um homem? Será que isso uma hora não cansa, não enche o saco? Por isso que elas estão revoltadas? Não, mas é um pouco exagerado, porque, por exemplo, que nem aqui a nossa diretora é mulher. Sim. Quem manda aqui é mulher. É mais todo mundo. É mulher. Que bom, que bom, mas não é uma realidade de todo mundo. Não, é uma realidade depende... Não, 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 me desculpa. Depende como você olhar. Se você olhar, o homem tá nos piores trampos, o homem tá fazendo os piores trampos. Tá na construção civil, é lixeiro. O homem, o homem é o cara... Se você pegar, 80% que tá na cadeia é homem. É homem. Se você pegar quem tem menos curso universitário, é homem. Depende como você... Depende como você coloca, como você coloca a situação, entendeu? Então, quer dizer, eu acho, eu acho que isso aí é do ser humano. O ser humano, o ser humano que entrou nessa, que a gente entra numa coisa de ter duas vias, então você começa a olhar, mas eu acho que... E nem ser inimigo um do outro, porque a gente generaliza muito bem isso. Eu acho que, eu acho que, assim, as mulheres tiveram uma função que elas já conseguiram com o feminismo e conquistaram tudo. Tá na hora de trégua, entendeu? Porque tá na hora de juntar mesmo as coisas e fazer isso. Eu sinto quando você... Quando você fala, Bia, com um certo ressentimento até da coisa que eu acho que junta um pouco com o que o Dani tava falando. O Zuzu tava falando dessa coisa de ter se decepcionado com esse universo que você viu, né? Dessa coisa dura toda. Mas os homens hoje em dia tão sofrendo bastante o contrário, tanto que até a testosterona tá caindo no geral. Hoje, ser masculino, que é diferente de ser machista, tá caindo de moda. Tá difícil ser homem. Porque tudo que a gente afirma acaba virando um mimimi, assim, do tipo, tá sendo machista. Ó lá, é machista. Ó, o que ele tá falando é machista. É privilegiado. É, é, é privilegiado. É isso e aquilo. Coloca-se na parede. E dói, né? Não dói ouvir isso? Dói, dói, então dói, então. Não, é chato. Mas a gente vive a vida toda assim, entende? Mas é por isso. Mas é por isso que nós todos temos que nos abraçar. Eu concordo. Gente, eu concordo. Eu no Big Brother, tanto que, Emílio, eu concordava, eu tinha a mesma opinião que você. Eu falava, gente, acho que isso é uma coisa do ser humano, não é, não é algo da mulher. Eu acho que, será que realmente existe essa diferença? Eu tinha essa opinião. E aí, quando eu saí do Big Brother, eu fui estudar. E eu vi que realmente não é assim. Então, assim, é, bom, eu acho que cabe a cada um tentar entender e sempre, além da sororidade, ter empatia. Eu jamais vou chegar aqui e dar uma de lindona e... Ah! Não é isso. Muito pelo contrário. É um conselho que eu dou, sabe? Porque realmente dói. E assim como o que vocês falaram também, respeito muito, também ouço muito, eu acho que tem que ter essa troca, entendeu? E se o que vocês estão vivendo agora, nesse período que a gente está conseguindo voz, já incomoda um pouco, já dói, você imagina pra gente que antigamente não podia escolher um marido, não podia votar, não podia ter voz ativa. Então, assim, é realmente uma história que começa lá atrás e que eu também não enxergava antes. E eu venho enxergado cada vez mais e sempre que eu puder, eu falo pras pessoas, saiam das suas bolhas e do seu lugar de conforto. Eu falo isso pra mim também. Eu também sou uma mulher branca, privilegiada, e eu tenho estudado muito do que não está dentro do que eu fiz. Você não é privilegiada. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você não é privilegiada. Você conquistou graças ao seu trabalho. Não se coloca como privilegiada que você não é não. Você conquistou um negócio por você ser você. Você é lutadora, foi na raça e você sabe disso. Privilegiada por que você é privilegiada? Nunca já pulei esse pedido. Posso responder por que eu sou privilegiada? Por que você é privilegiada? Isso não invalida o meu esforço. Eu sou uma mulher, fui nascida e criada na favela até meus 20 anos. Ralei muito. Tudo que eu conquistei foi do meu trabalho. Nunca precisei de ninguém pra nada. Além do apoio da minha família emocional que eu precisei muito. Mas se você pega, por exemplo... Acho que é um caso, sim, que eu não sei se a gente consegue aprofundar nesse assunto. Mas, por exemplo, se você pega uma mulher negra, ela não tem os mesmos privilégios que eu. E eu, como mulher branca, que eu entendo que eu tive mais chances que ela simplesmente por ser branca, uma amiga minha que morava na favela também por ser negra, ela teve menos oportunidades que eu. E ela teve talvez que trabalhar três, quatro vezes mais, entende? Então, assim, eu, no meu lugar, eu entendo que eu tenho, sim, privilégios. E tudo bem, isso não invalida quem eu sou como mulher. Não é problema nenhum falar disso. Mas eu sempre tento ver que eu... Eu tento pegar, hoje em dia, o meu lugar que eu tenho de privilégio e dividir com outras vozes que não têm o mesmo privilégio. Como? Não sei se vocês conseguem entender. Como é que você consegue transformar isso? Que você é uma vitoriosa nessa briga de narrativas. Como é que você faz? Até porque a Thelma do Big Brother é um exemplo, né? Ela é muito. Então, ela é médica hoje e você colocaria ela como privilegiada também? Você acha que a cor da pele simplesmente é um fator determinante para ser ou não privilegiado, já que com esforço ela chegou, batalhou e hoje é médica, bem-sucedida? Ela é maravilhosa, ela passou por muita coisa, mas o que eu estou querendo dizer com isso tudo é que ela passa por situações que eu não passo. Só ela pode falar, entendeu? Dessas situações. Eu não tenho, não é o meu lugar de fala. Mas assim, o que eu faço para dar, para entender que eu tenho privilégio e dar voz para quem eu vejo que não é, hoje em dia, por exemplo, principalmente depois que eu saí do Big Brother e que eu tenho estudado tanto e tentado ser uma pessoa cada vez mais consciente, hoje em dia eu faço lives, por exemplo, com uma pessoa negra, eu divulgo, eu mostro, eu contrato. Então assim, é isso, é você entender, no caso do racismo, eu aprendi que não basta você só não ser racista, mas você precisa ser antirracista, você precisa olhar ao seu redor e quantas pessoas negras, já que metade da população é negra, quantas pessoas negras eu trabalho no meu convívio? Uma, duas? Então vamos trocar isso. Na minha marca, eu falei a partir de hoje, a cada campanha com uma branca, uma negra, uma branca, uma negra, até mesmo para que a gente dê voz mais para essas pessoas e cada vez mais elas consigam conquistar o espaço delas, sabe? A Thelma, ela é uma exceção, se você olhar o Big Brother, é o cenário da realidade. Ela e o Babu eram os únicos negros em 20 pessoas, sendo que na nossa sociedade, principalmente dentro do Brasil, 50%, acho que 53% são negros. Então assim, vocês entendem que existe uma diferença que vem lá de trás e a gente precisa quebrar isso. Para quebrar é com muita empatia, é você realmente ser mais consciente, você entender que você teve um privilégio por você ser branca, que pessoas negras não tiveram e começar a dar espaço e dividir isso, sabe? Porque não é uma coisa, por exemplo, no Big Brother eram 20 pessoas, só dois eram negros. Esses 18 não fizeram, não merecem mais ou menos do que os negros, mas é uma realidade. Vocês conseguem entender isso? Sim, claro. Sim, a gente entende, mas... Eu vou ser bem sincero para você. Eu não consigo, eu discuto. Eu acho que isso aí é sempre, sempre você... Quando você coloca sempre que tem um opressor, sempre é que tem um opressor. Então, por exemplo, você está se colocando como um opressor dos negros. Por quê? Você fala, ah, eu sou privilegiada. Quando você parte desse princípio, você já fala, não, eu sou melhor que os outros. Eu acho que ninguém é melhor que ninguém. Ah, não, não, é privilegiado, gente. Não, 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 o privilegiado é como se... Privilegiado nós não somos, nós trabalhamos igual, a gente ganha igual, a gente paga o mesmo imposto. Não, não, privilegiado. Eu posso te falar? Privilegiado? Eu posso te falar? Não. Deixa eu te falar, Emílio. Deixa eu te falar, deixa eu te falar. Então, mas só um segundo, só para eu colocar o meu pensamento do privilegiado. Ok, vai, finaliza isso aí. Privilegiado seria se eu tivesse aqui e falasse, ó, eu não vou trabalhar, vocês trabalham aí que eu vou embora, porque aí é um privilégio que eu tenho e eu vou ganhar porque vocês fazem o trabalho. Eu acho que você não é privilegiada. Eu acho que você é talentosa, você é boa na maquiagem, você batalhou, tanto é que você está falando o tempo inteiro que você quer subir e que você quer ter mais. Tudo bem, concordo com você, Brasil é um país racista, é racista, é machista, é machista, é da nossa sociedade, é da nossa sociedade ibérica, isso aí é uma coisa que está lá atrás. Acredito que essas coisas, elas estão mudando, elas vão mudar, mas quando você entra nessa narrativa que você fala, eu sou opressor e o outro é oprimido, aí confunde tudo, aí vai ficar uma confusão da nossa cabeça, você vai falar, puta, eu sou um filha da puta, eu sou um cara ruim, eu me sinto mal, porque você não pode se sentir mal porque você é boa menina, você é linda, você é talentosa e você merece o lugar que você está, entendeu? Então eu não considero você privilegiado, você vai me desculpar, é a minha opinião. Eu te agradeço muito pela sua opinião, repito mais uma vez, eu pensava exatamente como você, mas eu entendi que ser privilegiado não é sinônimo de ser melhor que alguém. é você ter privilégios com você simplesmente ser de uma cor. Isso não quer dizer que eu seja melhor ou que eu seja opressora. Que privilégio você teve, que privilégio você teve por ser branca? Então, então. Você está falando de preconceito, Bianca. É, preconceito. Você está falando de preconceito. Não, gente. Vencer o preconceito é mais difícil. É, que você está raiado. Eu acho que é... Isso é que é difícil. Gente, eu acho que é o seguinte. O difícil é vencer o preconceito. Isso é ferrado. Isso é ferrado. Aí que está o negócio. Eu acho que é o seguinte. Não é jogar um contra o outro. Exatamente. Ajudar a combater o preconceito, sim. Oi. Fala, fala. Eu posso falar como convidada? Obrigada. Claro. Eu acho que é... Eu acho que, assim, é uma conversa que precisa ter muito mais um olhar acolhedor de... Tipo, eu vejo uma opinião sua. Eu me vejo como eu era. Eu me vejo em você como eu era. Mas, quando eu saí do Big Brother, eu li várias coisas, eu conversei, eu aprendi muitas coisas que me fez ter essa opinião que eu tenho hoje. Não precisa, quando eu falo que sou privilegiada, não precisa dizer que eu sou merecedora e tal. Por mais que eu te agradeça muito. Não precisa porque eu... Isso não me machuca hoje em dia. Isso só me faz ser uma mulher consciente. Isso não me faz opressora. Não é porque eu entendo que, no mundo, a gente tem pessoas que têm privilégio só pela aparência física ou por status, ou enfim. E isso não me faz me sentir uma pessoa que oprime o outro. Pelo contrário, eu quero cada vez ser menos essa pessoa. Vocês entendem? Então, assim, é uma discussão que eu acho que é muito válida a gente conversar sobre isso. E eu acho que é muito válido também o lugar de ouvir e se questionar. porque eu tinha um pensamento X, que pra mim era muito racional e justo, e hoje eu tenho um pensamento Y. Eu mudei o meu pensamento. E veio mudando cada vez mais. Então, assim, é por isso que eu falo pras pessoas. Estudem. Tentem entender. Tentem se colocar no lugar. Tentem estudar o que que tá acontecendo com o mundo. que aí você pode... Coisas que não faziam sentido, pode fazer sentido pra você, entendeu? Num futuro. Enfim, tô falando isso com minha experiência, tá? Isso não quer dizer que eu tenha mudado minha personalidade, quem eu sou. Eu respeito muito cada um de vocês que estão aí conversando comigo. Acredito que quando eu falo que, ah, que homem fala isso e aquilo, muitos de vocês pensam, cara, não, eu não sou assim, calma. Eu não sou esse cara escroto. Muito pelo contrário, entenda sobre referências, porque isso não é a minha situação. Eu entendo, eu acredito que exista muito bom caráter dentro de cada um de vocês. Mas isso não quer dizer que não existam atitudes machistas. E eu acho que, assim, é uma realidade, a gente precisa lidar com as realidades, sabe? Isso não é uma ofensa, não tô te ofendendo, não tô ofendendo nenhum de vocês. Muito pelo contrário. Não, acho que a gente é só um debate, sabe? Eu acho que é importante. Claro, eu tenho que fazer um break, eu tenho que fazer um break, essa é, tá, não, claro, claro. Puta, eu quero te agradecer, obrigado. Que bom, equipe. Você sabe que isso é realmente, o papo foi muito legal, seu amigo é muito bonita. Enriquecedor. Obrigada. Muito bacana. Espero que você volte aqui um dia pra gente trocar uma ideia aqui. Ao vivo. Ao vivo. E eu acho que essa é a grande, você falou um negócio que é o que a gente tem que ser, que a gente tem que pensar agora, é vencer os preconceitos. E não apontar o dedo pra ninguém. Essa é que é a grande dificuldade agora, porque todo mundo tá com uma narrativa, um apontando o dedo pro outro, é vencer. Se apropriando de rodo. É isso aí. É a gente conseguir passar. Eu tenho que fazer o break agora que eu tô estouradíssimo, a rede briga comigo. É boca rosa. Bioto. Tchau.